O nosso trabalho aqui, já uma vez que nós somos contratados pela Agência Nacional do Petróleo, diz respeito a se fazer uma, não uma fiscalização, é bom que se separe bem as coisas. Nós somos apenas órgãos que fazemos os ensaios. Os resultados desses ensaios são enviados online para a INP. De posse desses dados é que ela verifica qual posto tem regularidade e manda, então, a fiscalização imediatamente para coletar a amostra e nova análise, posteriormente saber se realmente aquilo está procedendo ou não. A gasolina e o diesel estão com uma qualidade muito boa. Mas, muito raramente, muito raramente nós tínhamos uma amostra ou outra com suspeita de adulteração. Com esse período agora que ficamos desativados por uma questão até de logística da própria INP, ocorreu, e nós estamos sabendo, muitas reclamações ocorreram devido à venda de combustíveis com características diferentes das que, tradicionalmente, as pessoas estavam habituadas a colocar nos seus veículos. A estrutura do Rapeto, hoje, ela consta não só do laboratório de ensaios de combustíveis, né, como também temos outros cinco laboratórios de pesquisa com equipamentos de muita alta qualidade em termos de pesquisa, né. Então, investimento em equipamentos muito alto. Então, os alunos da química, eles fazem alguns trabalhos de mestrado aqui também, desenvolvem alguns trabalhos de mestrado aqui. Então, eles servem para a comunidade acadêmica. E aí E aí O que é isso?